Desde a nomeação de Mário Draghi como Primeiro-Ministro da Itália, a relação entre a Itália e a França está a entrar numa nova era. No ano passado, a assinatura do Tratado do Quirinal marcou um momento-chave na relação entre Paris e Roma. O tratado era a única peça do puzzle que faltava para selar o pacto de amizade entre os dois países. Segundo o embaixador da França na Itália, Christian Massé, o tratado é um instrumento para firmar uma relação de longa data e comprova o início de uma nova era. O tratado, que está em vigor desde novembro passado, define o futuro quadro das relações, afirma o embaixador. É um acordo de amizade que prevê programas ambiciosos de intercâmbio como forma de aprofundar o conhecimento mútuo dos dois países acrescenta. Para além disso, também inclui projetos que, na sua opinião, visam construir uma parceria bilateral reforçada que oferece aos dois países a oportunidade de construírem uma Europa mais forte. Após o recente incidente diplomático entre os dois países, o novo acordo de cooperação em vários setores estratégicos, desde a defesa à política, ajuda a superar divergências ao nível bilateral e europeu. Segundo o diretor de estudos do Instituto de Estudos de Política Internacional, António Vila Franca, a relação entre os dois países nunca esteve melhor. O incidente que levou a França a retirar o embaixador de Itália em 2019, quando o Movimento Cinco Estrelas apoia os Esqueletes Amarelos, parece estar esquecido. Para António Vila Franca, o Tratado do Quirinal e Interesses Comuns reforçam as boas relações entre os dois países. O tratado foi assinado num momento crucial para a Europa. A era da ex-chanceleira alemã Angela Merkel estava a chegar ao fim e a nomeação do primeiro ministro Mário Draghi trouxe ventos de mudança para a política italiana e europeia. Os dois países parecem concordar mesmo quando se trata de questões económicas, como países com um alto nível de dívida externa, têm uma posição comum relativamente à reforma das regras orçamentais da União Europeia. Para o embaixador da França na Itália, a relação entre os dois países é fundamental para construir uma Europa mais forte, em especial depois do Brexit. Os dois países têm muito em comum e ambos querem uma Europa soberana. Como disse Mário Draghi, não pode haver soberania na solidão, explica o embaixador. A autonomia estratégica é um objetivo que temos em comum, juntamente com a transição ecológica e digital, acrescentou. A guerra na Ucrânia está a pôr à prova a União Europeia, incluindo as relações entre Paris e Roma. Segundo os analistas, a Europa tornou-se mais unida depois da guerra. Uma guerra que se espera irá influenciar também os resultados incertos das presidenciais francesas. Nele elezioni presidenciali franceses, o cui esito é ainda muito incerto. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.